Kendrick, óbvio, eu odeio o Drake. Drake, eu te odeio, só pra fechar. Vizão, rapaziada aí, nobre, entendeu? Tô aqui, fui convidado pela boca, tô aqui no Papo 10. Vambora, responde as perguntas aí. Meu nome é o contrário, Breno, nobre. E o Young veio, tipo assim, eu gostava do Young Lin na época, tá ligado? Do Young Benz, eu achava maneiro. Aí ficou Young nobre. Eu sou de Olaria, Zona Norte, entendeu? 4, 8 ou 4, aquele pique. Racionais, Pop Smoke, tá ligado? Eu adoro os big, tá ligado? Música gospel. Colab dos meus fãs. Ah, seria que o Pop Smoke, mas ele tá morto já. Ah, realidade, música urbana, tá ligado? Música pra rua mesmo. Claro, vou cantar pro suburb, eu vim de lá, tá ligado? Minha favorita, minha, é Direção. Não. Porra, tu me pegou, porque minha família toda faz música, tá ligado? Desde o meu tataravô, todo mundo canta. MPB, samba. Meu pai, meu pai canta rap também. Aí minha mãe dançava a break. E aí eu sempre escutei rap desde pequeno. Sempre cantei rap, pô. Desde, tipo, uns 10, 12 anos. Pô, cara, eu sou nada, eu fumo maconha. Meu hobby, eu fumo maconha. Flow, florzinha, sou da equipe Flow. Tu gosta de Flow também? Caralho, bate aqui, vai ver. Todo mundo gosta de rachicha. Gêmeos. Gemiliano, pô. Já me julgam por isso, se eu descobrir mais coisa, fica pior, né? Pô, vou soltar um EP esse ano aí, mas eu vou falar isso mesmo, tá ligado? Chicago Remix, Relíquia. Relíquia, Relíquia. Foi o cena de 2022, porque no cena de 2022, eu tava entrando no palco. Tava cantando Racionais, tá ligado? E aí eu nunca vi um show do Racionais, até hoje, assim, ao vivo. E aí eu queria ir vendo cena, mas eu tava cantando. Aí na hora que nós entrou, tava tocando Vida Louca Parte 2. Nós tínhamos que concentrar no início, mas nós não conseguíamos. E aí, tipo, mesmo assim, mesmo com o Racionais cantando, e aí quando eu tava saindo, né? Tava entrando o Rafa Muriano no outro palco. Nosso palco não ficava vazio, tipo, só ficava mais cheio, tá ligado? Foi o dia que eu cantei pra 4 mil pessoas. Nós abriu três rodapões que se mutam, olha o meu, ela quebrou o braço. Foi um bagulho doido. Dei minha camisa pra esse meu lá. Toda a mesma coisa, Yang Nubre. Ó, sem o O, gente. Y, U, N, G. Não coloco O. Ai, rapaziada. Tamo junto aí, ó. Epibic Sosa vai sair aí. Tamo junto, esse daí foi meu Papo 10. Muito obrigado pelo convite aí, rapaziada. Tamo junto.